Aplausos Aplausos D Cheerios Não tem transmissão Aplausos Aplausos Camus 10, 5, 10 17, 16, 18 19, 20 19, 20 20, 20 20, 20 20, 21 21, 23, 23, 25, 25, 26, 27, 25, 26, 26! 22, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 29 Ducaço, bebê, velha, vinte e quatro, ele tem oito, cinco, lindas, vinte e dois, quatro, vinte e oito, oito, dez, vinte, ele tem oito, vinte e seis, oito, nove, dez, oito, cinco, lua.